Olá gente, bom dia para todos vocês aí nessa sexta-feira depois da vinda da Week 2. A Colômbia agora ela informa que é meio fajudo isso aqui, mas fazer o que? Olha lá gente, vamos lá. Problemas em partidas online, inúmeras pessoas estavam tendo esse problema, ou melhor, todas as pessoas estavam tendo esse problema. Então vamos lá, olha aqui, o que é que a Konami vai fazer? Vamos dar uma lidinha aqui. Estamos ciente que alguns usuários tiveram problemas ao jogar partidas online entre 9 de 2 de 2017 a 10 de 2. Ocorria a desconexão antes do início da partida e consequentemente uma punição por abandonar a partida, ou derrota por desistência. Por conta disso, gostaríamos de implementar a seguinte. 10.000 GPs serão oferecidos como pedido de desculpa a todos os usuários pela inconveniência. 10 pau para cada. 30.000 GPs serão oferecidos aos usuários que tiveram sua avaliação de cortesia diminuída, aqueles que a cortesia caiu por causa da desconexão, depois de uma desconexão nos modos de divisões online, competição online ou PES League. Para cada derrota por desistência serão oferecidas 2.750 GPs, isso é mais do que esmola, né? A usuários que tiveram perda de desconexão, como no MyClub entre 9, papapá, papapá, isso aí. Para cada derrota aqui, ó. O fim da fase classificatória online da PES League foi adiada para 17. Vamos ver mais. A compensação mencionada está marcada para ser enviada durante a manutenção do dia 23. Só vem essa grana aí, dia 23, essa mixaria. Observe que os usuários precisam ter concluído os tutoriais do modo MyClub antes da manutenção de 23.2 para receber GP. Palhaçada isso. É palhaçada isso, viu? É brincadeira. Perdemos desculpa por qualquer inconveniência. Que tutorial é esse aí que eles estão falando? Vou te mostrar aqui para aqueles que ainda não sabem. É duro. Eu mesmo não completei esse tutorial. Eu não completei. E eu não sei porquê. Toda vez que a Konami procura... Olá. Toda vez que a Konami procura... Beneficiar. Não é bem beneficiar, né? MyClub, vamos ver aqui. Toda vez que ela tenta fazer alguma coisa em pró de nós, devido a seus erros, ela dá essa mixaria. Eu me lembro que quando no PES 2016, eu em uma única partida, se caísse, eu perdia o técnico. Naquele tempo, os reservas também, as suas partidas eram contadas, também dos reservas. Ontem aconteceu um fato interessante comigo, porque a Konami disse que os jogadores que estiverem no banco, não será computada as suas partidas. E ontem computou a partir do Cristiano Ronaldo, eu coloquei ele só na prorrogação e ainda assim computou. Então, são todos esses erros. São todos esses erros. Eu só fiz esse vídeo mesmo aqui para mostrar para todos aí essa gratificação, essa esmola que a Konami vai dar. Opa, dois olhando aqui que vai passar. Eu estou com só. Eu não vou entrar. Então, é isso aí. Como nós podemos ver, deixa eu ver. Na caixa de entrada, não chegou nada. Era só esse comunicado mesmo que eu queria fazer. Deixa eu ver alguns olheiros que eu tenho. Deixa eu ver o tutorial. Conquista do MyClub. Aqui, gente. Conquista do MyClub. Ok? Olha lá. É esse tutorial aqui que nós temos que preencher. Todo esse tutorial. São 120. Eu preenchi apenas 96. Faltam esses aqui ainda para preencher. Para vocês terem ideia. Então, quer dizer. Para receber, eu vou ter que completar até o dia 23. Tem mais essa. É dureza. Mas vamos ver. Vamos ver o que a gente faz. Então, é isso aí. Eu só quis mesmo trazer esse comunicado aí para todos vocês. E fiquem atentos aí a essa grana aí que eles vão depositar. Mas, pelo que eu entendi, nem todos vão receber. Nem todos receberão. Então, tchau, tchau. Abraço. E daqui a pouco eu estarei voltando com a roleta maldita. Ok, gente? Nós vamos tentar tirar aos poucos esses jogadores aqui. Eu falto 9 preta, 28 dourada e 19 prata. Para zerar o Iki 2. Ok, gente? Abração a todos vocês. Mais uma vez, fique com Deus.